Olá pessoal, bem-vindos ao Escola 5, aqui quem fala é Cicero Lima. Vamos dar início hoje a um curso básico de Inkscape. Inkscape é uma ferramenta freeware concorrente, pode-se dizer, do CorelDRAW. O CorelDRAW trabalha com ilustração gráfica, não faz acabamentos finos em termos de configuração de editoração de fotografias como o Gimp ou o Xara, mas vocês vão ver que é bastante completo. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa barra de menu. Nós temos aqui o ficheiro e aqui tem três coisas aqui que eu acho que é importante aqui ter o importar e exportar aqui em outros formatos e tem aqui a propriedade desenho. Vamos dar um clique aqui já e vamos modificar isso aqui para paisagem, sendo que isso aqui nós vamos já colocar em formato panorâmico, 280 por 720, 720 e vamos aqui fechar e já está formatado. Nós podemos dar zoom, zoom in, zoom out, apenas teclando as teclas mais e menos aqui no teclado numérico aqui ou mesmo no alfanumérico, ok? Podemos com a tecla shift pressionada o screw mexer para o lado direito e para o esquerdo, também para cima e para baixo sem a tecla shift movimentando o screw. com a tecla control screw também vamos fazer zoom in e zoom out e pronto, essa parte já está configurada. Isso daqui é a área de projeto, entretanto podemos trabalhar aqui fora aqui, ó, da área de projeto e colocando os elementos aqui. O Inkscape trabalha com camadas, com layers, ok? De maneira que você pode editar um elemento de cada vez sem interferir nos outros elementos. Você depois pode juntar os elementos, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, e tem aqui uma paleta de cores aqui que, para além disso daqui, é editável aqui com as teclas de atalho. Vamos aqui ver isso aqui, editar tá normal, ó, desfazer, fazer, estoque, tá, 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 tem aqui o editor de XML, para quem percebe isso daqui é muito útil na hora de trabalhar com os pontos, né, pontos individuais de trabalho, fazer histórico de trabalho, inverter situações, ok. Para quem não percebe, também não faz grande diferença, porque esse curso aqui é básico aqui, ok? No ver aqui é a visualização das barras de ferramentas, eu gosto de trabalhar no modo amplo aqui, sem elas estarem tudo, ocupando tudo. As camadas tem aqui, a configuração e o objeto nós temos. Mexer com o objeto por camada, rotacionar, alinhar e distribuir, essas linhas e colunas aqui também, preenchimento, né, de traço e de objeto, propriedades do objeto, agrupar e desagrupar o objeto. Clipe, máscara, padrão de preenchimento, essas coisas para a gente ver, ok? Depois, o caminho aqui, é, para quem já viu alguma coisa de, 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 de CAD, vamos ver aqui que tem aqui umas coisas interessantes aqui, para as formas que a gente trabalhar aqui, fazer união, diferença, explosão, divisão, cortar, tal, etc. Texto. Há dois modos de trabalhar com texto. Esse daqui é um modo mais elaborado, ok? Depois a gente vai ver isso aqui. Existe um modo simples que, ao se, se decorar com texto aqui, abre-se aqui na barra aqui, de edição rápida. Depois temos aqui os filtros aqui, para trabalhar com as imagens, texturas, cores, distorções, desfoques, etc. Ok? Filtros. Depois as extensões desses filtros aqui, ó. Também aqui, depois tem ajuda, eu ainda não vi isso aqui, ok? Clique fora aqui, vamos clicar em A, e vamos dar um clique aqui. Observem que isso daqui está com o número 40, vou colocar aqui o número maior, 65, e enter, né? E vamos dar um clique aqui. Então nós vamos escrever inicialmente aqui, vamos ver se está em caixa alta. Está, sim, senhor. Vamos escrever assim, ó. Curso de Inkscape. Ok? Pronto. Curso de Inkscape. Clica ali. Eu vou redimensionar isso daqui, ok? Há duas maneiras de redimensionar. Você pode redimensionar simples, clicando numa dessas teclas aqui, para o lado, tal, tal. Mas se você quiser redimensionar, aumentar ou diminuir, mantendo as proporções de largura e altura, você aperta a tecla Ctrl e arrasta, ok? Veja aqui, ó. Então, eu redimensionei isso aqui. Está selecionado. Vamos dar um clique aqui em texto aqui. Vai abrir aqui uma caixa aqui, para a gente ver isso daqui. O tamanho está muito grande, gente. Está 83, tal, 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 porque a definição aqui está alta, ok? Vamos meter isso aqui para 48, para a gente ver aqui. Vamos começar aqui de baixo. Observe que agora, selecionada aqui a família da fonte aqui, nós com nessas teclas aqui, o page up, page down aqui, nessas teclas da seta, você pode ir viajando aqui, correndo aqui, ó. Tá? Vamos usar esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui um engraçado. Está aqui. Tem aqui um S daqui, bem gordinho, ok? Valken. Pessoal, uma coisa que eu utilizo muito é um bloquinho de notas, assim, de rascunho aqui, e escrevo o tipo de letra, a fonte que eu estou utilizando, tá? Então, vamos aplicar. E já ficou, tá? Vamos fechar isso daqui. Eu não preciso mais disso aqui. Vamos dar um mais aqui, dar um zoominho aqui. Vamos centralizar. O que é que nós vamos fazer? Para agora, nós vamos ficar por aqui. Vocês dão um clique no joinha, favorita o canal. E tem uma coisa, existe um blog, o blog Escola 5, é www.escola.dígito5.blogspot.pt. Passa lá. Favorita o canal, se inscreve no canal, clica no joinha para ajudar a gente, ok? Tchau, tchau para vocês.